Fala família Orraboni, a família mais chata com carro do Brasil Vamos junto hoje com mais um vídeo, vídeozão top Pra quem é chato, nojento, insuportável com carro no melhor de todos os sentidos Gente, vocês lembram que eu levei o carro, o carro da minha mãe Muita gente ficou na dúvida aí, ai que carro que é esse, coitado do dono Levei o carro da minha mãe na aducha do posto Testei a aducha do posto, eu vi, a gente pôde ver ali no vídeo como que ela riscou o carro E uma coisa que rolou nos comentários Igor, e agora? Riscou? Como que eu faço pra poder corrigir? Como que eu faço pra poder consertar esse problema que aconteceu no carro? Bom, eu vou mostrar nesse carro aqui como que a gente faz pra corrigir E o processo é muito semelhante se você já lavou nessas duchas Ou se você lavou em casa de uma forma incorreta porque não sabia Ou gerou esses riscos Lembrando que esses riscos, esses aqui ó Tá vendo? Esses riscos eles são responsáveis pelo carro perder brilho Perder a capacidade de dispersar a intensidade de calor Então isso faz o carro ter mais vulnerabilidade Ficar com a pintura mais sensível ao ponto de queimar mais fácil no sol também E quando a gente fala queda de brilho, a gente tá falando queda de valorização também Infelizmente você tem uma conexão muito direta Isso aqui pessoal, só pra poder informar Muita gente também falou Igor, foi vitrificado, mas tá com essa mancha Isso aqui foi uma repintura que foi feita Uma repintura que ficou mal feita na época Aqui também, aqui tem um pedacinho E esse carro ele foi usado num curso Então não daria tempo pro cara refazer o serviço O carro ficar pronto pra no curso a gente polir o carro e fazer o que precisava ser feito Então por esse motivo acabou vitrificando Sim, em cima dessa mancha aqui E ela era uma mancha pequenininha Que foi abrindo Então isso aqui entrarei numa outra ciência pra gente entender isso aqui Qual que é o objetivo aqui então desse vídeo, galera? Mostrar pra vocês como que a gente corrige isso Lembrando que isso pode variar de acordo com o modelo de carro A forma que a gente consegue corrigir isso aqui É através do polimento técnico, tá? Existe uma forma paliativa, mas a gente não vai resolver tão bem assim De um lado polimento Do outro lado a gente vai fazer essa parte Essa forma paliativa Uma correção parcial que a gente pode chamar Beleza? Então se liga no vídeo E independente do modelo do seu carro Eu vou tentar canalizar as informações pra te ajudar em qualquer modelo de carro Então se liga no vídeo Já se inscreve no canal Esqueci o que eu ia falar Se inscreve no canal Sapeca o dedo no like Ativa o sininho de notificação E vamos junto Bom gente, então é o seguinte Metade de carro do capô eu vou fazer de uma forma paliativa Que é a forma que você pode fazer na sua casa Caso você não conheça um profissional top Caso você ainda não tenha o recurso disponível pra poder fazer Recurso capital mesmo Pra poder fazer um investimento que um polimento Ele não é barato Um polimento de qualidade ele não é barato Então vamos lá Eu vou fazer aqui com uma cera que se chama Cleaner Wax Eu vou usar essa na Ative Cleaner Wax Qual que é o objetivo? Ah Igor, quero de outra marca Porque eu não gosto da marca Vons Mas eu gosto, sei lá Essa aqui é a que a gente usa aqui Da marca Vonix Cleaner Wax significa cera limpadora Então esse é o objetivo Então talvez você não encontre com o nome cera limpadora Encontre com o nome Cleaner Wax Talvez você não encontre o nome Cleaner Wax Mas encontre cera limpadora Essa aqui galera E tem outros modelos também Você encontra na Polybox Com cupom de desconto chato com carro Volta aqui ó www.polybox.com.br Cupom de desconto chato com carro Não quero comprar na Polybox Não compro Não quero essa marca Não compra Essa é a dica Não é ordem Vamos lá A gente vai precisar da cera E a gente vai precisar de um aplicador espuma Básico Tá? Balançou E a gente vai comparar esses dois lados depois Lembrando que tá exatamente como veio do posto Ó Pusse uma quantidade dessa aqui E a gente vai começando a fazer aqui ó Pode colocar um pouquinho de pressão O objetivo dessa cera é corrigir alguns leves defeitos E esconder outros Então ela não vai ter um alto poder de correção Né? Pra poder corrigir esses defeitinhos que foram gerados Mas ela vai corrigir um pouquinho Esconde outros defeitos Então ela vai ter um efeito paliativo Como eu falei Vou pôr mais um tiquinho aqui Ó Se você tem um carro branco Essa cera também ela é muito boa Porque ela consegue tirar Aquele encardilho de carro branco Sabe? Ela dá uma clareada Faz essa ação de limpeza mesmo Na pintura do carro E uma coisa legal Sempre com o movimento circular pequeno Nesse caso eu tô pondo um pouco mais de pressão Porque eu quero fazer essa correção Se é um carro Você não precisa fazer correção Seu carro tá impecável Sem esses riscos Você pode usar até uma outra cera Que é uma cera de proteção mesmo A base de carnaúba, né? Assim Sem esses abrasivos que aqui a gente tem Essa cera Ela tem um cheiro muito bom E além dela fazer essa ação de limpeza Ela também Vai garantir uma proteção muito da hora Então ela vai ajudar a proteger Contra líquido A água O sol A chuva Então ela vai ajudar bastante aí E evitar de acumular alguns contaminantes Onde que é o ponto forte e o ponto fraco O ponto forte é ela ter essa capacidade de proteger E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Corrigir e esconder algumas coisas Qual que é o ponto fraco? Na verdade Tentei que avaliar esse ponto fraco Toda cera limpadora Ela não tem uma durabilidade muito longa Isso é característica da cera limpadora Independente da marca dela E ela também Eu posso até usar no farol Vamos passar aqui Esse farol está meio amarelado Não vai resolver tanto assim Mas a gente compara o farol de cá Com o de lá depois Puxa um chiquinho Vamos lá A cera limpadora A gente até fala isso já Mas ela tem abrasivos nela Que são responsáveis por essas correções Então eu deixei agir um pouquinho Agora a gente vai remover esse excesso Na hora de remover Você não precisa de tanta pressão Só vem passando levemente mesmo E a gente já nota imediatamente Que alguns detalhes aqui Já foi corrigido E outros não foram corrigidos Então tem parte que foi corrigido Tem parte que está escondido E tem parte que nem foi corrigido Nem ficou escondido O objetivo primeiro é tirar o excesso Tá? Agora Vocês vão notar que Olha lá Está cheio de mancha ainda Que é a marca dos panos Do pano Que eu estava tirando ela aqui A gente vira a microfibra E dá Mais aquele talento É um paliativo muito legal Já dá uma melhorada E vai dar essa proteção legal Como eu falei também Bom O que a gente nota? Se a gente comparar esse lado Com esse lado A gente nota que Visualmente A gente já não tem tantos riscos Mas tem alguns Você vai ver que tem alguns E aqui a gente também tem Um nível de brilho bem legal Se olhar de frente assim Vou aproximar para você ver aqui Aqui a gente tem Bastante mancha Alguns riscos Aqui a gente tem Menos manchas E menos riscos também Olha o tanto de risco Que a gente tem aqui Muito riscado E aqui a gente já não vê Tanto risco assim mais Legal isso aí É uma ação rápida Bom Acabou a cera Acabou a durabilidade dela Ela pode chegar aí a Sei lá Um mês Dois meses Quinze dias Depende de como você usa o carro Como você lava Ela vai É natural Que volte esses riscos Porque como eu falei Ela corrige uns Mas outros Ela só vai esconder Então a cera Acabou o efeito dela no carro Acabou a durabilidade dela Não tem mais cera O que estava escondido Vai aparecer de novo Agora vamos fazer do lado de lá Corrigindo Do jeito que teria que fazer Profissionalmente Até para você saber Como que um profissional Deve tratar seu carro Na hora que você for levar nele Mas se você levar num cara de qualidade Não precisa nem ficar questionando o cara Ele vai saber o que tem que fazer no seu carro Vamos lá então Bom Primeira coisa que a gente precisa identificar No verniz Num carro na hora de polir É o tipo de verniz Então tem carros Tem verniz macio Médio E duro Macio São carros Asiáticos Principalmente Esse aqui não é um carro asiático Esse é um carro francês Mas o carro francês Como Renault Peugeot Citroën Ele tem um verniz mais macio também Carros alemães São carros que ele tem um verniz mais duro Mercedes BMW Porsche Audi A linha mais top da Volkswagen Agora carros mais populares Ele vai ter o verniz mais macio Macio significa sensível Sensível a risco E na hora de polir também Tem que ser usado uma agressividade menor Porque ele não acê Então você cria um desgaste excessivo também Sem necessidade E acaba gerando marcas de tanta agressividade Que são as famosas marcas de boina Que você deve ter visto em carro preto Quando ele fica no sol Esse verniz é macio Então eu vou usar uma boina aqui De média agressividade E eu vou usar um produto Que no polimento a gente chama de refino O produto de refino É um produto que ele é equilibrado Entre um bom nível de acabamento E uma média agressividade Ou seja, ele não vai ser agressivo demais Mas ele também não é suave demais Então ele vai trabalhar bem Num carro aqui Com essa característica aqui Verniz macio Então eu estou usando uma boina de média agressividade Um composto polidor de média agressividade E uma máquina roto-orbital Que ela faz dupla ação de movimento Isso vai fazer com que ela Trabalhe com menos agressividade Gerando até um nível de acabamento muito maior Vou fazer só uma parte aqui E a gente vai conferir esse resultado Vou espalhar aqui Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passar a microfibra. Acima disso, a pintura ainda está sensível, então pode acabar riscando. A própria microfibra pode acabar riscando ela. 39 graus. Vamos lá, então, tirar o excesso desse produto aqui. Ó, a gente vai usar uma microfibra, tá? Para remover esse excesso de produto. Então eu vou tirar o excesso de produto com muito cuidado para a microfibra que eu estou usando aqui não riscar a pintura do carro. Vou virar o outro lado dela. Vou passar devagarzinho, bem devagar, só para a gente dar um acabamento um pouco melhor, tá? Bom, agora, vou fazer uma coisa legal aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês a diferença aqui agora. Ainda não está finalizada, tá? Mas olha só. Eu vou mostrar para vocês a diferença aqui. Olha aqui. O que a gente está vendo aqui, ó? Aqui tem a marca da própria microfibra, ó. Você vê como que essas marcas estão sambando aqui, tá vendo? Esse branco. Isso é como se fosse uma gordura do próprio composto polidor que está passando para um lado e para o outro aí, ó. Então vamos lá. Mas não é isso que eu quero te mostrar. Olha onde a gente não fez. Riscado. Beleza? Olha onde a gente fez. A gente vê que a gente já corrigiu bastante risco, mas a gente não sabe se isso aqui realmente está bom. Porque o produto que está aqui, tá vendo? A gente vê ele sambando para um lado e para o outro. Ainda que ele não fique, esse excesso de produto aqui, ó lá, parece que tiramos tudo. Existe uma gordura, um óleo, resíduos do composto polidor que a gente usou que pode atrapalhar aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar um revelador de holograma. E vou pegar uma outra microfibra e vou passar, ó. Virei ela e continuo passando. E aqui, ele vai tirar o resíduo do composto polidor que estava aqui, que a microfibra não consegue tirar tudo com 100% de eficiência. E se tiver algum risco, algum defeito, o composto polidor ele esconde. Então, o revelador de holograma, ele tem essa função. Tirar os resíduos do composto polidor para a gente poder conseguir ver com clareza se realmente foi corrigido ou se chama, ou se ele está mascarado, como a gente chama quando tem o composto polidor escondendo o defeito do carro, tá? Então, aqui a gente vê como que ela realmente está, ó. O que a gente viu aqui? Que a gente conseguiu alcançar uma correção legal. Só que, tá vendo que aqui, ó, tem uns fios de risco que antes a gente não estava vendo? Uma manchinha que antes a gente não estava vendo? Olha lá, ó. Antes e depois. Melhorou? Melhorou muito. Mas ainda tem uns leves riscos aqui que pode que o composto polidor estava escondendo. Qual que é a solução? A solução é repetir o processo até eliminar 100% dos riscos possíveis. Aqui tá bom? Tá ótimo. Tem cliente que fala, não, pra mim tá ótimo aqui. Mas um trabalho, um polimento técnico profissional, ele corrige 100% do que precisa ser corrigido. É mais por uma questão de qualidade. Não que um risquinho vai atrapalhar o carro? Não vai. Vai reter mais calor? Não, não vai. Não tem nada disso. É mais uma questão de alto nível, de qualidade mesmo, tá? Por isso que existe até polimento comercial, que ele não corrige 100% das imperfeições. Ele vai corrigir ali 70%. Então aqui seria o caso, então, de repetir o processo. O objetivo, então, aqui foi mostrar pra vocês como que a gente pode fazer essa correção no carro. E esse é o objetivo, a gente vai lá, corrige e elimina 100% dessas imperfeições. O que a gente pode fazer aqui agora é colocar uma proteção, que é um vitrificador, a gente pode pôr um negócio mais top ainda. Esse carro, ele já foi vitrificado, mas é um carro que ele recebe todo tipo de agressividade do tempo. Ele fica na rua 24 horas. Então, os efeitos da vitrificação, ele tende a durar menos nesse tipo de carro. Mas aqui eu poderia aplicar uma ceira de proteção, um selante, eu poderia aplicar um vitrificador com dureza, sem dureza. Tem várias proteções que não é o objetivo do tema do vídeo. Se você tem um carro que ele tem um verniz mais duro, um BMW, um Volkswagen, um Jetta TSI, um Golf, ele tem um verniz mais duro. Então, aqui você precisaria usar um pouquinho mais de agressividade, ou no composto, ou na boina, ou na pressão que a gente coloca. Talvez é uma linguagem um pouco complicada para você que tem um carro, só que isso é muito importante você saber, até para identificar se a pessoa que vai tratar seu carro, ela vai ter pelo menos a base do conhecimento para tratar da forma certa. E se você é um profissional que não sabia dessas informações, é importante você saber na hora de cuidar do carro do seu cliente. Como que eu faço para saber o tipo de verniz? Infelizmente, é informação escassa, que quase não se acha. Então, aqui, como a gente trata muito o carro, a gente tem nossa tabela de tipo de verniz. Mas, às vezes, lança um carro novo, aquele carro que o verniz antes era macio, hoje pode ser que seja um pouquinho mais duro. Enfim, existe uma variável e é um profissional de qualidade para saber identificar o verniz do seu carro. Beleza? Se você curtiu o vídeo, faz assim, se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sininho de notificação. Espero que você tenha curtido. Comenta aqui embaixo o que você achou e qual é o próximo teste que você quer ver aqui no canal. Fechou? Estou te esperando no Instagram, lá é dica em tempo real, são os bastidores do canal. E vamos junto! Fechou? Fechou? Fechou?